Hey, uh, uh, uh Hey, uh, uh Hey, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, yeah Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no poeiro Toi chapato de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o call e dá maçã Invejoso é meu man Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no poeiro Toi chapato de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o call e dá maçã Invejoso é meu pan Tenho a beck e vou tomar minha assia Sogo o my block, bebe Veio que tudo são gay Quase o meu guapo, baixo da merda Se eu vou dar fulco, eu chamo a vaneta Se eu não repira, te aponta a cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a luz e que me espera quando tá bem feita É uma, me chupa, não já funciona a Mercedes É só nisso, no estúdio com meus nego é só sucesso Tem perúdio, é nítido, já sei fazer dinheiro Tô querendo me dar...